Fiz umas letras que saiu versus complexos, com toda certeza que a ideia vai ter nexo Anexo o fato de testar minha tolerância, cê quer ser criança, pra mim não ser chato Melhor cê tomar distância, porque tô vingador, retalhador, sei quem vai cair Vou sem medo de me machucar, vários nunca vão admitir que o meu compor Me levanto e quis colacho quando resolvo cantar Fogo em misera, cê quer ter guerra, meu flow tá fera, sendo vulgar, matando insignificantes É minha era, nós que prospera, remessa na reta da testa dos desinteressantes Jeito prático, sou enfático, pragmático, me tornando um novo mítico Hoje tô convicto, que meu caso é clínico, mestre em cerimônia, no ofício mais um lírico Nessa sua reza que com pressa cê não pode, cita na travessa e me contesta, só se fode Eu corro no corre, sei da condição, cada um que tem a sua interpretação Eu sou o titã com a sua vitória pro meu clã Pra me deter, melhor pensar, tô de turnê, vem me parar Fiz umas letras que saiu versus complexos, com toda certeza que a ideia vai ter nexo Anexo o fato de testar minha tolerância, cê quer ser criança, pra mim não ser chato Melhor cê tomar distância, porque tô vingador, retalhador, sei quem vai cair Vou sem medo de me machucar, vários nunca vão admitir que o meu compor Me levanto e quis colacho quando resolvo cantar Fogo em misera, cê quer ter guerra, meu flow tá fera, sendo vulgar, matando insignificantes É minha era, nós que prospera, remessa na reta da testa dos desinteressantes Jeito prático, sou enfático, pragmático, me tornando um novo mítico Hoje tô convicto, que meu caso é clínico, mestre em cerimônia, no ofício mais um lírico Nessa sua reza que com pressa cê não pode, cita na travessa e me contesta, só se fode Eu corro no corre, sei da condição, cada um que tem a sua interpretação Eu sou o titã, com a sua vitória pro meu clã Pra me deter, melhor pensar, tô de turnê, vem me parar Eu sou o titã, com a sua vitória pro meu clã Pra me deter, melhor pensar, tô de turnê, vem me parar